E tu ouve? Tá ouvindo com o aparelho? Ouve? O que tu ouve? O que? E o Marcelo sem o aparelho, a audição dele é quase zero. Ele só vai escutar barulhos assim acima de 90, 100 decibéis. Um jato, uma britadeira de rua, coisas assim, que são muito altas. Como se ele tivesse começado tudo de novo. É uma coisa nova pra ele. Beijo! Beijo!